Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com a nossa cidade de Maza de Modelar no jogo Obre Life E muita gente pediu para eu fazer a continuação das atualizações desse jogo e eu já soube que tem uma na loja de imóveis Então, bora começar indo na loja de imóveis e eu preciso de um veículo, né? Vou pegar esse carrinho aqui emprestado só para chegar até o telefone e conseguir um carro para mim, tá? Opa, eu já estou melhor Do que ontem, né? Para pilotar um carro usando o teclado e o mouse Vamos lá, cadê a cabine telefônica? Se não me engano tem uma bem por aqui, ou não? Era por aqui? Vixe, errei o caminho Não era aqui não Mas não temos tempo a perder e vamos direto para a loja de imóveis Acho que eu vou pegar um carro mais rápido que está ali no estacionamento Depois, se eu achar uma nova cabine telefônica, eu volto, tá? Então, ok, tchau carrinho, obrigado aí pela carona Agora, vambora para a loja de imóveis E onde é a loja de imóveis? Também não sei, eu esqueci, galera Ih, cadê, cadê, cadê? Para cá Ah, tá É lá perto da montanha gelada Ah, olha aqui Cabine telefônica E eu acho que eu vou usar o meu carro ultra veloz Porque eu quero chegar logo lá Para descobrir que atualização é essa Que acabou de chegar Ah, vou usar esse aqui, ó Esse carro aqui de corrida Super da hora E... Sai voando logo Opa Loja de imóveis Aí vamos nós Só não posso bater em nada Porque esse carro aqui Ele é muito bom e foi muito caro Ih, já bati Aqui, continuando Dá licença Quebrei uma lixeira Opa Certo Agora é só subir a montanha Por aqui Se não me engano Estou indo pelo caminho certo Aê Tá bem ali já, ó É naquela cidadezinha Quem aqui joga Não esquece jamais Opa Que é isso aqui Isso aqui Não tinha É uma coisa nova da atualização, viu Tem muita coisa Mas isso aqui vai ficar Para um próximo vídeo Porque No vídeo de hoje É A parte Da loja de imóveis Que eu não sei o que que é Ainda vamos descobrir Só me disseram Que tem uma atualização Lá na loja E eu vou acabar de chegar Em 3, 2, 1 E Peraí A loja de imóveis Deira aqui não Eu errei Eu já passei É bem aqui Nossa Era aqui O tempo todo E já amassei meu carro Ainda bem que ele não pegou fogo Ainda anda Ok Chegando aqui E eu ainda estou com o capacete Do vídeo de ontem Se você não assistiu Assista lá Que foi bem da hora Ok E Olha Que isso Tem algo de estranho Essa seta aqui Apontando para cá Vixe Que que é isso Sleep Slipper 3.000 É uma máquina A gente já tem a máquina Que controla o tempo Agora é uma máquina o que? De dormir? É uma cama Você está pronto Para O melhor sono Da sua vida Essa nova cama Da Wobbly Dream Sleep Slipper 3.000 É uma cama Máquina Mas por que? O que que tem de mais? A gente dorme na hora que Deita aí? E diz que Eixe É uma cama Tecnológica Faz todos os sonhos Se tornarem realidade Eita galera A última vez Que eu fui para esses Testes de máquina Não foi muito bom Porque eu entrei Em um tornado Mas Eu estou aqui Para testar as coisas E vamos testar Essa máquina aqui Sleep Slipper 3.000 Vamos lá Pronto Nossa Já dormi Estou sonhando ali Com uma pizza abduzida Pilotando um trem E sendo preso O que é isso? Vixe Nossa Como assim? Eu não acredito Eu consigo Ver o meu sonho Eu sempre fiquei curioso Como que é Entrar num sonho Aqui na cidade de massa de modelar Será que eu estou sonhando? Ou eu acordei? Ou será que Quando eu estava indo Para a loja de imóveis Era um sonho? E essa É a realidade Já não sei Já não sei de mais nada O que vocês acham? Então Deixa o seu like Se você está curioso Para essa aventura Vou contar até dois E você deixa o like aí Combinado? Um Dois Obrigado pelo seu like Também não se esqueça De se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se Porque agora Iremos Abrir a porta Opa Aqui não tem nada Está parecendo Na vida normal, né? Ixi Que isso? Está tendo uma festa de aniversário aqui Ninguém me avisou? Quem foi que fez isso? Opa Que isso? Do nada Um sofá Com olho e boca? Ah Estou achando que isso aqui É um sonho mesmo Porque Não é normal isso aqui não Sim Sou O sofá que fala Nossa Não temos Tempo para Introdução agora Eu preciso de sua ajuda Que isso, galera? Eu tenho que sair E ver o porquê Ai, ai, ai Um sofá que fala Aí quando eu saio aqui O que é isso? Tem um monte de nuvem A minha casa é nas nuvens? Ah, tá Então isso aqui é um sonho de verdade E aí, sofá que fala Qual é a boa? Bem-vindo A Dreamland Onde todos os sonhos Da cidade de massa De modelar são feitos Não é isso? Mas A Dreamland Está com Uma Um grande problema É isso? Galera Tem um rei aqui E ele esqueceu De ativar O alarme Então, peraí Tem que ativar O alarme do rei Para ele acordar? Ixi Então Bora lá Tem que ir para o castelo E tentar acordá-lo Ok Então vamos lá Tem que chegar até aquele castelo E vocês estão vendo ali Está saindo um Z É como se o rei estivesse dormindo lá Para sempre É só seguir aqui Pulando pelas nuvens Tranquilamente Tranquilo Nossa Parece que está tudo misturado Pegaram todas as coisas Da cidade de massa De modelar Misturaram e fizeram aqui A Dreamland O mundo dos sonhos Não é isso? Tem até trem voador Ixi Para onde eu tenho que ir? E aí? Quem lembra desse aqui? Que a gente foi lá Eu e o Novote Para um show de televisão E ganhamos lá As perguntas Uma roupa E vários brindes Essa é das antigas Viu? E você? O que é? Ah não Eu não posso Te ajudar a atravessar Nossa Era para ter uma ponte aqui Ixi Eu vou ter que reconstruir essa ponte? Como é que se constrói uma ponte No mundo dos sonhos? Eu ouvi que você quer atravessar aqui? Tá Era para ter uma ponte Entendi Tá galera Então eu vou ter que reconstruir Essa ponte Só não sei como E você? Me ajuda aí Como é que eu faço? Eu preciso de ideias Para construir a ponte Alguém aqui em volta Deve ter uma Ok Então eu vou ter que procurar alguém Que tenha uma ideia Para construir Essa ponte Eu só não sei De que material As pontes aqui no mundo dos sonhos São construídas Será que é de nuvem? Pode ser também Ok Que isso? Eu pensei que era um alienígena Que ia abduzir numa boia de pato Mas não Certo Então Alguém tem alguma ideia De como construir essa ponte? Você pescador? Ixi Tem um peixe aqui em algum lugar Ele está pescando nas nuvens Geralmente era para a gente pescar na água Mas tudo bem Ixi O que é isso? Um peixe gigante? Um peixe que voa Ai, ai, ai Olha Tem alguém ali Acho que aquele ali Com a estrela na cabeça Deve ter uma ideia Para reconstruir essa ponte Vamos lá Ixi Desculpa Eu puxei aqui a mesa Você E aí Tem alguma ideia? A única coisa que eu quero falar É sobre avião Será que é isso? Tem que usar um avião Para poder chegar lá do outro lado Mas Ah Eu peguei aqui o sonho dele E ele sonha sobre aviões E se eu levar lá Será que a ponte vai ser construída Com avião? Então tá Bora ver Eu espero que Aquele moço Aceite essa ideia De construir ponte com avião Opa Até aqui Um sonho Então a ponte é construída de sonhos Faz sentido Se eu tô no mundo dos sonhos A ponte É construída com sonhos Então o sonho dele era de avião A ponte vai ser construída de avião Tá aqui moço Ah Eu acho que eu vou ter que pegar o sonho de todo mundo Para poder construir essa ponte Então O primeiro sonhou com avião Agora aqui é o próximo Cadê? Não tem ninguém Eu preciso ver A estrelinha O pescador Não é Você Também não Ali Já foi Tem mais alguém pra cá? Ali Tem um bem aqui Será que A pessoa sonha com hambúrguer? Porque eu tô vendo um hambúrguer gigante Pode ser Hum É um churrasco Opa Você Tá sonhando com o que menina? Posso te contar uma história? Quando eu tinha 10 anos Eu comi 7 hambúrgueres Agora ela sonhou com hambúrguer Ok Então vamos construir A ponte com hambúrguer Hihihi Nossa Isso aqui tá muito legal galera Tô construindo uma mega ponte E tá muito interessante Esse mundo dos sonhos Cadê? É pra cá né Voltando Só preciso saber Quantos sonhos Eu preciso usar Pra construir essa ponte Tantararam Você aqui Tá aqui moço Mais um sonho Pra construir a ponte E temos hambúrguers Bora lá Mais uma pessoa Quem quer sonhar aí Quem quer me contar o sonho Pra poder ajudar Ainda não é o pescador Não sei Podia fazer uma Ponte de peixe Aqui ó Uma bola de futebol Sei lá Se ele sonha em ser Jogador de futebol né Aqui Opa Temos aqui Um pianista Você também sonha com pianos? Então Venha me assistir Tocar piano Eu posso tocar duas notas Em uma Mesmo piano É isso? Um Com cada mão E ele tá sonhando Bastante Ok E mais um sonho Dessa vez Temos um piano E eu vou levar pra ele Eu acho que isso aqui É o suficiente Pra poder Construir a nossa ponte Né? Não Porque essa ponte Também nem é tão grande Mas ok Simbora Que Aqui Tá difícil Olha 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 Foi E eu tô achando que falta mais um Quem é? Quem que tá Precisando aí Me contar um sonho? Ali Achei mais uma pessoa Qual será o sonho dela? Você Tá fazendo o que? Tá tomando banho? Então você sonha com patos de borracha? É isso? Eu estava pensando Sobre patos de borracha Então ele tá imaginando Muitos patos de borracha Na banheira E temos aqui Um sonho de patos de borracha Vou levar Claro Volto aqui Beleza Então já temos o que? Piano Hambúrguer Avião E patos de borracha Agora eu acho que a ponte Já deve estar pronta, né? Não falta mais nada E vamos chegar Do outro lado O que será que tem lá? Nossa Ainda falta muita coisa Pra chegar Nesse castelo Tá aqui Agora sim Tá pronta a ponte E tá bem melhor Que a outra, né? Ok Muitas ideias boas Agora Vamos atravessar A ponte Que o castelo é nesse caminho E se eu cair? O que acontece? Eu não posso cair De jeito nenhum Ai, ai, ai Não posso Opa Passei E aí Só fac fala Tudo bem Qual é a boa agora? Tem que seguir adiante? Nossa Olha Teve Aqui da discoteca Olha quem tá aqui também O detetive Meu chefe Ainda tem uma missão Pra resolver casos E o que é isso? Tesouro É tesouro? Muitas moedas Alguém sonhou em ficar rico Tem até um tapete Tapete mágico Ele vai voar Ele vai voar? Nossa Nossa Eu tô voando Um tapete mágico Socorro Tá parecendo o filme do Aladdin Pra onde eu vou? Vixe Socorro É pra cá mesmo? Cheguei Ah boa Mais um caminho E olha lá O castelo tá lá no fundo Ok Você conseguiu Vamos Espera Algo de estranho tá acontecendo aqui E está nos impedindo Pra atravessar Nesse portal Que vai chegar mais perto Do castelo Lá Lá longe Ok E agora? O que eu tenho que fazer? Me ajuda moço Eu vou ter que consertar esse portal? Mas como? Olha Tem alguém aqui jogando golfe Ele está jogando golfe Uma mão de esqueleto? Será que isso tem alguma coisa a ver? Com um portal que não está funcionando? Tá aqui moço Esse esqueleto aqui serve pra quê? Eu peguei esse esqueleto Sei lá se é um pé ou uma mão Mas eu não consigo adivinhar nada Olha Um dinossauro Um fóssil de dinossauro na verdade Será que eu tenho que levar ele pra cá? Tá aqui Ó Tá faltando um pé mesmo Então Pronto Tá aqui seu pé Coloquei E aí? Será que eu tenho que consertar todos os sonhos? Alguma coisa está faltando Vocês perceberam que Tinha um que estava jogando golfe Só que ele não tinha um taco de golfe Mas agora eu tenho um taco de golfe Deixa eu levar pra ele Ok Seu taco de golfe está aqui Prontinho Agora você pode jogar golfe nos seus sonhos Aqui Opa Beleza Então eu vou ter que consertar tudo O que mais tem que consertar? Aqui tem uma pessoa Escavando Só que Não tem nada E provavelmente deve ser uma pá Então eu vou ter que procurar uma pá Será que tem pá por aqui? Uma cidade em miniatura Vixe Tem muita coisa pra consertar Você precisa de quê? Ele está aqui no meio da cidade E eu não tenho ideia do que ele precisa Será que é de um prédio? E aqui? Vamos lá Você Também está precisando de alguma coisa Eu não sei o que é Está na floresta O que será que ele está na floresta? Precisa de um binóculo pra observar? O que é isso? Olha o prédio! Ah, o prédio em miniatura É daquele lá Então, ok Vamos consertar isso aqui Certinho Seu prédio em miniatura Está aqui, moço Calma aí Entreguei! Boa! Agora eu só preciso Ajeitar o desse aqui Que eu não tenho ideia do que seja E Daquela moça Que está escavando E precisa de uma pá Aqui não tem nada Deixa eu ver Não, não tem E aqui? Bora procurar na cidade em miniatura Pode ter alguma coisa escondida Não, não tem nada Opa! Tem sim! Tem uma pá! E eu acabei de encontrar a pá Está muito sortudo, galera Estou encontrando tudo Eu acho que está faltando Só o da floresta É isso? Mas O que será? Está aqui Não, olha Tem também Um pedaço de pernil É para ele? Da floresta? Ou não? Tem mais Deixa eu ver aqui Esse aqui Está vermelho Será que não está certo? Ah! É aqui nos homens das cavernas Vocês precisam de um pernil Ok E aqui é um Bicho preguiça É o da floresta É verdade Porque no jogo Eu peguei um chapéu de bicho preguiça Lá na floresta Isso foi bem no começo Sabe? Na ponte Tem um bicho preguiça Então Está tudo certo Eu vou consertar isso aqui Já já E Eu vou poder passar pelo portal Para chegar na próxima nuvem E faz todo sentido Agora sim Está aqui moço Prontinho Aê! Consegui! E está funcionando Agora posso atravessar o portal Ah! Esse mundo aqui é muito legal Galera Muito interessante Tem muitas coisas Para fazer E Qual será o próximo desafio? Será que é o do castelo? Ou não? Cheguei O que é isso aqui? Nossa! O que é isso? O gigante Boneco de massa de modelar O que eu tenho que fazer? Eita! Ele está apertando Esse negócio Que sopra vento Interessante Será que ele vai me empurrar Para algum lugar? E ele não estava Lá Antes Será que é essas coisas malucas Que aconteceram Porque o rei está dormindo? Não temos tempo a perder Tente pular Naquelas nuvens Ixi! Eu vou ter que pular Nas nuvens Pelo vento do gigante aqui E se eu cair? O que acontece? Cadê as nuvens? Tô vendo nuvem nenhuma Me ajuda aí Será que eu tenho que Acordar ele? Bora! Eu quero ir Lá vai! E agora? Uhul! Cadê as nuvens? Olha aqui! Tô indo! Uhul! Eita! Subiu! Ai! Nossa! Tem que ficar pulando De nuvem em nuvem É isso mesmo? Vamos lá! Agora eu vou conseguir Tantararam! Ok! Ok! Beleza! Eita! Tem que ficar aqui Muito concentrado Porque é difícil Viu? É difícil Ainda mais usando O teclado e o mouse Bora logo! Chega logo aí! Cadê? Tá perto! Tá perto! Opa! Opa! Tô conseguindo Aê! Aê! Cheguei! Consegui finalmente! Hihi! E aí? Do nada Tem um campo de golfe E aqui ele tá vendendo Alguma coisa O que que é? Nossa! Tá vendendo machado Peixe Uma geladeira Bolo Flamingo Convite do rei? O que é isso? Convite do rei? Gnomo Essa Marreta de Borracha E uma melancia Eu vou comprar um flamingo Pode? Eu comprei um flamingo Do nada Então eu vou levar o flamingo Pra onde que eu tenho que ir? Olha! Uma escada! O castelo tá logo ali! Nossa! Eita! Será que agora O rei acorda? Sei não, hein? Tá na hora de acordar, rei Vamos lá! E tem aqui uns bonecos de posto Vocês! E aí? Com a boa! Uau! Olha! Tem um boneco de massa aqui! Você precisa do convite Para ver o rei Ah tá! Então pronto! Tá lá, né? Onde ele tava vendendo É só entregar o convite do rei Que eu consigo entrar no castelo Mas eu tô pensando, galera Que eu vou deixar O desafio do castelo Para o próximo vídeo Se você quer Aí que eu entre no castelo Comenta assim Entra no castelo Ok? Eu vou só Entregar lá o convite Do rei Para os bonecos de posto E Vamos ficar na porta do castelo Tá? Porque aqui Já fizemos muitos desafios E O próximo vídeo Será com o desafio Do castelo do rei E o que será Que vai acontecer Quando a gente acordar O rei, né? Será que eu vou ganhar Alguma coisa? Será que tem Alguma missão secreta lá? Vamos descobrir Tá aqui, ó O convite Entreguei Pronto! Aê! E a ponte? Cadê? Agora dessa vez A ponte foi feita Com nuvens Não foi com sonhos Ixi! Que isso? Olha quem tá aqui! O monstro alienígena gigante Quem lembra dele? Olha que legal! Muito interessante! Ixi! O entregador de gelatina! Aqui! Um pinguim? Tomando sol? Nossa! Esses sonhos aqui Estão cada vez mais malucos Mas ok! Vou finalizar o vídeo Aqui na porta do castelo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ative o sininho E tchau!